Olá, Mauro Bonsai aqui de volta. Estamos aqui com mais uma tuia, uma tuia num vasinho de cimento. Nós vamos fazer o seguinte, vamos radicalizar ela um pouco e ela cresceu demais. Ela ficou muito grande e desproporcional. Eu vou, a princípio, deixar uns galhinhos que tem aqui dentro. Não sei se dá para ver direito aí. Tem uns galhinhos ali dentro, está vendo? Nós vamos deixar esses galhinhos crescer e eu vou diminuir um pouco mais o tamanho dela. Nós vamos diminuir ela bastante. Nós vamos deixar ela sem galho, sem folha. Eu quero ver o resultado dessa planta, se ela consegue brotar tirando tudo. Nós vamos fazer isso aqui. Vamos tirar tudo. Tem uns brotinhos novos aqui dentro, a gente já vai deixando eles ali. Mas eu não sei se eles vão se destacar. Tenho a vontade de fazer uma poda desse tipo, numa dessas plantas minha, e hoje eu resolvi fazer. Não sei se ela vai brotar. Eu vejo por aí, nas minhas andanças aí na cidade, que tem bastante jardineiro. E corta essas árvores, mas corta mesmo radicalmente. E elas brotam, que é uma beleza. Então vamos fazer a prova dos dez aqui, né? Vou deixar esses brotinhos aqui dentro, para garantir que ela vai continuar se desenvolvendo. Mas o princípio que eu quero essa planta, é que ela caiu, né? Ela caiu para cá e fica retinha aqui assim, ó. Bem bacaninha mesmo, né? Vamos deixar assim agora, ó. Vamos acompanhar, né? Aí, aí, ó. Não dá para ver bem aí, né? Aqui embaixo, ó, tranquilo, ó. Até vem até o levante aqui, ó. Está vendo, ó? Eu deixei, eu achei bonito, né? Deixar ela nesse sistema assim, né? Cheio de musgo já, ó, de matinho. Então nós não vamos mexer nela, só adubação depois, né? A adubação, isso é normal, né? A gente tem que jogar uma adubinha aqui de vez em quando, né? E deixar ela assim, ok? Olha aí. Linda, linda, linda. Vamos ver a recuperação dela, ó. Grande abraço e até mais. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.